Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Claudio Game Proficial na área, trazendo mais um vídeo, mais um modzão, modzão atualizada no dia 25 de novembro, essa Scania Estrelini, mais um mod show de bola, mod que sempre a gente traz aí, muito, muito bacana, nosso ajudantão lá dentro ali, meu Deus do céu, então pessoal, modzão bacana, atualizado, vou estar mostrando aqui para vocês, essa Scania chiquito, bacanizada, até te agradeço mais a sua presença, fica sempre o nosso convite, para que você possa se inscrever com a gente, acionar o sininho, deixar aquele like e compartilhar, e não esqueça, né pessoal, aciona o sininho para você não perder as novidades aí do mundo do Euro Truck, saiu atualização, saiu coisa nova, nós estamos sempre trazendo para vocês, beleza? Bom, vou ligar ela aqui um pouquinho, vamos dar uma voltinha, a gente vai mostrar aqui para vocês a configuração. Olha o som, pessoal. Animação dos vidros, tudo funcionando, zero, zero bala, você viu que apareceu já o motor ali, ó, o mesão do vidro, ó, lá. Modzão e a Steam, tá galera? Modzão via Steam aí, para você poder se divertir e jogar aí, na Quality 3D, hein, top, hein, ó. Olha o som, galera. Legal, né, olha que legal essa Scania totalmente gratuita aí, para você poder jogar. Segundo informações do criador, ela funciona desde a 1.46 até 1.49, tá? Eu estou na 1.49. Olha, façam os seus testes, já não mostrei aqui o painel dela aqui, ó, tudo aceso aqui, ó, ajudantão com animação, tem alguns outros ajudantes, nós vamos estar mostrando aqui para vocês. Show de bola, né, galera, sem chassi ou não. Então, vamos lá. É, você vem aqui na concessionária aqui. Ó, temos as duas opções, tanto faz como fez, para mim sempre a mesma coisa. Não muda nada, ó, ela aqui com o teto baixo, bacaninha, bacaninha. Porém, você pode alternar aqui, ó. Ó, fica chique, nem assim, fica muito top. Aqui temos as opções de chassi, ó, ó, legal, né? Opções de motores, você escolhe aquele que você acha mais da hora. Opções de transmissões interiorzão, pessoal, aqui não dá nada, beleza? Temos as opções de cores, né? Até coloquei esse grafite aqui, ficou muito bacana. Aqui você tem as opções, aqui você vai colocar o climatizador, né? Você pode escolher esse ou esse. E você tem três opções de usinas. Aqui é o defletor, né, pessoal, que a gente já colocou lá atrás. E você tem as opções, é, aqui do quebra-sol, né? Legal, né? As antenas realistas aqui. Antena realista aqui. É, aqui, 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 aqui. É o filme, ó, G50, G30 e G20. Aí você escolhe qual você prefere. Aqui é para mudar a cor, né? O mesmo do do baixo, eu vou deixar aqui. O mesmo é para esse. Aqui é a opção de placas, tá? Você escolhe também. É, escape com fumaça é só desse lado, tá, galera? Você vai pôr aqui, ó. Massa. Colhei aqui, curvada. O modelo boiadeiro. Show, né? Aqui você vai ter os lameirinhos. Você vai ter a lição de alguns lameirinhos aqui, ó. Ou o lameiro bongo, né? Para assim desejar. Lameirinho assim. Ou lameirinho assim. Dois lados você pode pôr o lameirinho curto, né? Tanto um quanto o outro. Aqui é o gardã. Depois eu vou mostrar para vocês que se mostrar o gardã aqui, tem animação, tá, pessoal? Ó, fio. Escadinha cromada aqui do lado. Você escolhe, tá? A escada que você quer. Aqui uma coisa legal também que sempre ele deixa. Quer ver? Deixa eu botar aqui o tanque, tá? Duas opções de tanque. Então, filtro. Deixar no azul. Aqui você vai ter a opção do escape. Se você tirar, você traz o escape para cá. Porém, o escape do lado de cá não tem a fumacinha, tá? Não tem o... Ok. Ali o tiozinho limpando. Aí o tiozinho... Esse aqui, pessoal, se você colocar, é mais para tirar foto. Fazer uma brincadeira. Porque se você for sair andando com o caminhão, ele vai estar junto. Ele não... Ele vai continuar ali. Então, é para fazer aquela brincadeira marota, marota. Beleza? Aqui a gente já mostrou, né? Tá vendo? Aqui tem o ponteiro. Tá, ponteira diretão, né? Escape diretão. Aqui é para você pôr um adesivo, se assim você desejar. No mais, por fora, eu acho que já mostrei. Que é isso. E a opção do vidro, né? Você pode mudar ali também. Legal. Do lado de dentro, como eu disse, você vai ter a opção dos ajudantes da senhora. Temos cachorro, cachorro, husky. Ó, o tipo vinha ali, ítios, ítios. Tem duas, três passageiras, eu acho. Elas não têm animação. Aqui é acessórios, tá, galera? Acessórios. Aqui você pode pôr o seu GPS. O resto aqui é tudo acessório. Ah, tá tirando aqui, que é a mangueirinha de ar. Tá? O resto aqui é tudo acessório. O próprio jogo, ela é batível e aceita. Chique. É, vamos lá. Bom, legal, né? Chique do bacana, né? Mostrando aqui para vocês. Vocês viram a configuração dela. É bem simples, mas é muito legal. Vou mostrar aqui o Gardan. Vou mostrar para vocês. Eu não encontrei o Gardan. Ó. Olha lá o Gardan, lá. Ó. Vendo a animação ali, ó. Dá para ver bem no vídeo aí, né, pessoal? Show de bola. Dá para ver ali, ó lá. Então, pessoal, é isso aí. Escaninha show de bola para vocês. Gratuita. Modzão via Steam. Deixa seu like, comenta, compartilha. Pois você ajuda demais o nosso canal. Saindo novidade. Saindo mods. É... Mod... É... Atualizada a gente traz. Saindo mod... É... Novo. A gente traz. Saindo aí opções para você estar adicionando o seu jogo. É... Muito bacana. Então... É... É... Só fazer o download lá na Steam. Ela vai estar na sua pasta mod. Né? Onde você vai estar se divertindo. Muito obrigado. Fique com Deus. Até nosso próximo vídeo live. E eu fui, meus queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.